Deu tudo certo, viu? O que aconteceu foi algo similar ao estado de Minas Gerais inteiro. Deu alguns travamentos na urna, a gente teve que substituir a urna por algumas contingências, mas por quê? Porque eram cinco candidatos, bastante candidatos, bastante formação dentro da urna. Esse ano, diferentemente da eleição passada, foi uma eleição mista, então significa que aqueles eleitores que tinham biometria, eles tinham que usar a biometria. Nem sempre a leitura da biometria dá certo na primeira tentativa. Eles tinham quatro tentativas. E depois da quarta tentativa, muita gente não conseguiu. Então tinha que o mesário, o presidente, ele digitava o ano de nascimento do eleitor na urna. E estando certo, a urna liberava com a leitura da digital do mesário. Então pra você ver como que era um procedimento um pouco mais demorado mesmo. Isso só com a biometria. O fato também de a urna ficar pedindo essa leitura do mesário a todo momento, né? A própria presença dos mesários era feita por meio digital. Então o que acontece? O software fica mais robusto, mais informações. E a urna, a maioria das urnas no estado, no Brasil, são urnas mais antigas. A urna 2020, só uma pequena parte desse todo. Aqui na nossa região, aqui no Triângulo, são urnas de 2010. Muitas, assim, travavam. E o que a gente fazia? Às vezes o mesário, ele ficava um pouco temerário, ele não queria mexer na urna. Ele poderia fazer isso, né? Inclusive, esse procedimento consta do manual que eles recebem. Era só desligar a chave e ligar de novo que voltava a funcionar. A gente teve, salvo engano, cinco ou seis urnas em nossa zona que tiveram que ser trocadas. Mas, assim, a gente colocou a contingência, fez o procedimento normal. E foi uma quantidade razoável. Normalmente, esse é o quantitativo médio mesmo de problemas que tem dado na nossa região, mesmo na última eleição. A demora realmente existiu, né? Ela foi geral no Brasil todo, em decorrência tanto do número de candidatos, dos procedimentos de leitura digitais, e também pelo atraso de um segundo aí, pra até que a confirma, tá? A gente recebe algumas críticas, por exemplo, ah, a pessoa foi votar e já tinha votado, tal. Tudo que eu fui analisar, teve pouca reclamação nesse sentido, tá? Um ou dois casos, mas eram fakes também. Você chega pra analisar e percebe que é o mesário que digitou o número errado, tal. Então, assim, apesar de ter sido bastante trabalhoso, a gente precisa de muita paciência, porque a gente lida com eleitores o dia todo, né? Alguns já chegam, assim, com uma certa noção negativa dos trabalhos, em decorrência de fakes, né? Por mais que a gente tenta diminuir a propagação de fakes, instruir, como existem pessoas de má fé tentando disseminar isso, então a gente tá preparado pra recebê-los também e tenta explicando. Eu acho que deu tudo certo, assim, até pra quem não conseguiu votar. Por quê? Porque aqueles candidatos aptos pra votar, todos foram lá e votaram, deu tudo certo. E aqueles que chegaram lá e descobriram que estavam inaptos, porque o título estava suspenso, né? De repente tá cumprindo algum tipo de pena criminal, com alguma ineligibilidade, ele saiu esclarecido. Ele veio no cartório eleitoral, acaba sendo tudo esclarecido. Então saiu tudo dentro do normal. A previsão era de que os trabalhos terminassem às 22 horas, né? Aqui a gente terminou mais ou menos isso. A gente terminou de transmitir aproximadamente umas 9 horas, 9 e meia, já tava tudo transmitido. Daí a gente faz a... a gente continua com as formalidades documentais, 10 e meia, o cartório já havia sido fechado até antes do previsto, né? Na lição passada eu saí daqui meia-noite e 20, meia-noite e meia. Dessa vez com mais candidatos, né? Foi até mais complexo, a gente saiu 10 e meia. Isso tava dentro do script, tá? Então eu acho que foi um trabalho excelente. Cansativo, né? Pra todos do cartório, mesários. A gente, assim, envolve profissionais da área de segurança, transporte. Todo mundo fica estressado, às vezes reclamam do estresse, mas o resultado foi excelente, viu? Abração aí, obrigado pela atenção de vocês aí, pelo trabalho aí. Parabéns, abração.